Olá amigos do LAC Concurso, estamos aqui para a última dessa bateria que foi, foram várias aulinhas pequenininhas, algumas até muito rápidas assim, eu falei um drops de atualidades. Eu deixei essa aqui para o final, porque essa aqui aconteceu há pouco tempo, certo, chocou muito, uma coisa muito triste, tá, mas a gente vai ver um desdobramento dela aqui, ó, é a tal história, não é uma coisa só, você pode ter várias coisas dentro do mesmo assunto, com desdobramentos, até mesmo aqui no Brasil, mas vamos lá, é o caso dos ataques, dos atentados terroristas na França, principalmente contra o Charlie Hebdo. Então, para a gente começar, vamos lá, pessoal, sem querer chocar, tá, certo? O policial está atingido ali, né, e o cara vai e pau, já foi. Perceba uma coisa estranha, moçada, um dia normal em Paris, certo, nenhum carro na rua, o carro deles parado, não parou ninguém atrás, não chegou, nada, tem mais uma vítima caída ali no canto, certo? Muito bem, isso aqui a gente acompanhou nos telejornais, certo, com muita tristeza, claro, que foi o ataque ao jornal francês Charlie Hebdo, né? No dia 7 de janeiro de 2015, o escritório foi invadido por dois terroristas fundamentalistas, treinados na Al-Qaeda do Iêmen, né, Said e Sheriff Kouachi, certo, que atacaram o jornal, já tinha sido atacado em 2011, por uma bomba incendiária, e fizeram 12 mortos e alguns feridos lá dentro. As caricaturas do profeta Moomé e algumas edições satíricas, como a Sharia Hebdo, pra quem não se lembra, Sharia é a lei islâmica, que satirizava o islamismo, são apontadas como as principais causas do ataque, certo? Posteriormente, aqui são as vítimas fatais, né, Jean Cabu, Stéphane Charbonnier, Filipe Honoré, Bernard Velhack, Volinsky, Jorge Volinsky, Bernard Marie, Elsa Kayat, Mustafa Orrado, Michel Renaud, Frederico Boissot, Frank Brinson Larrault, Ahmed Mehrabet. É bom lembrar que desses dois aqui, dois são muçulmanos, esse policial e esse corretor do jornal. São dois muçulmanos aqui, certo? Um judeu, o Charbonnier era judeu, certo? Não sei se é o Volinsky, talvez pelo sobrenome, não sei. Certo? Muito bem. Foram as vítimas fatais no ataque aqui, a ocupação de cada um. Um era convidado, visitava o jornal a convite, o Cabu tinha convidado o Michel Renaud pra visitar o jornal, e ele faleceu durante o ataque. Muito bem. Começada nos dias seguintes, e após a identificação dos atacantes, dos terroristas, a polícia passou a caçá-los, a persegui-los, certo? E no dia 9 de janeiro, eles foram cercados numa instalação industrial em Damartanengöl. O cerco durou aproximadamente nove horas. A polícia invadiu o local e matou os dois. Existiam algumas pessoas dentro da fábrica lá, inclusive até o gerente chegou a dar lanche, os caras libertaram, não mataram, libertaram o gerente, certo? Tinha outros funcionários escondidos, e eles foram mortos pela polícia, e depois a Al-Qaeda do Iêmen assumiu a autoria do ataque, certo? Então isso aqui foi o ataque ao Charlie Hebdo, tá? No outro dia, dia 8 de janeiro, certo? Após o ataque ao Charlie, os irmãos Kouache foram mortos no dia 9. Após o ataque ao Charlie Hebdo, no dia 8, um homem chamado Amédico Libali, certo? Atirou e matou uma policial e feriu um ferredor de rua em Montrouges, que é um subúrbio de Paris. No dia seguinte, o mesmo homem invadiu um supermercado kosher, de cozinha de comida judaica, no bairro de Porto de Vicennes, subúrbio de Paris, certo? Não, em Paris. Matou quatro pessoas e fez reféns. A polícia invadiu o local, matou o terrorista e libertou os reféns. O jornal britânico The Guardian alega que conseguiu uma entrevista por telefone com Koulibaly, onde ele diz que cometeu esses atos para defender os muçulmanos oprimidos, principalmente na Palestina, e que escolheu um restaurante kosher justamente para atingir a comunidade judaica. A namorada dele, que passou a ser também perseguida, procurada, Hayat Bomedien, o governo turco confirmou que ela atravessou para a Síria, a fronteira turca para a Síria, no dia do ataque. Certo? Ela já tinha fugido. Certo? Então, mais um fundamentalista islâmico, certo? Um terrorista, uma foto armada, tá? Que cometeu um ataque e matou quatro pessoas, ao todo 16 pessoas mortas, né? Entre os civis, o Charlie Hebdo e o supermercado kosher. Pessoal, é claro que isso aqui é fundamentalismo islâmico, tá? O pessoal aponta a questão do fundamentalismo, né? Para a razão desses ataques, a questão das caricaturas do profeta Maomé, que são coisas proibidas, se eu não me engano, é uma parte chamada até o Efraim. Professor, querido professor Efraim Cuco, me mostrou isso hoje, é o que eles chamam de Hadith, que é uma compilação de leis feitas após a morte do Maomé, que proíbe a representação dele, porque no Alcorão está dizendo que Alá fez tudo, e nada é igual a ele. Maomé, então, ele não pode ser representado. Maomé também, parece. Depois, veio esse negócio de Maomé. Se bem que o Efraim falou pra mim que ele vai fazer um trabalho em que ele apresenta algumas tapeçarias persas, em que há a representação do Maomé nas tapeçarias. Mas eu não sei se isso é anterior ou posterior a essa Hadith, essa compilação de leis, certo? Não é do meu profundo conhecimento, não tenho aprofundamento sobre isso. Mas é uma coisa extremamente triste, certo? É terrorismo, absolutamente condenável, nada justifica, certo? Um assassinato, tá? Tirar a vida de outra pessoa. Uma questão religiosa fundamentalista, tá? Mas eu só queria lembrar uma coisa. Tá aqui o ataque, foi isso aqui. Os episódios em si foram esses. Eu só queria lembrar uma coisa. Esse moço aqui, loirinho aqui, olho azul, bonitinho, ele sozinho matou 76. Só ele. Só ele. Lá na Noruega, 2011, ele matou 76 pessoas. A maioria das pessoas que ele matou era o quê? Cristão. Eram cristãos. Podia ser protestante, católico, sei lá o quê, mas a maioria era de cristãos. Certo? Beleza? Tudo bem? E o que ele era? Cristão também. É cristão. Certo? E matou outras pessoas, pô. Islamofóbico. Cituou até o Brasil de forma pejorativa, dizendo que o Brasil não tinha uma raça definida, que é um país miscigenado, tal e coisa. Certo? Nos escritos dele. Tá ok? Beleza? E, com todo respeito, moçada, eu tenho o julgamento dele, né? Vocês me perdoem, rapidinho? O pessoal não tá aparecendo que ele demonstra muito arrependimento, não, hein? Embora ele já tenha sido analisado por junta médica, sei lá o quê, laudo psicológico, essa coisa toda. Diz que parece que ele tem algo, mas... O cara tá aí, ó. Continua do mesmo jeito. Três anos em cadeia. Certo? E... Cristão. Cristão. Ah, fundamentalismo... Tem, ué, fundamentalismo cristão, por que não? Por que não? Não sei o que que deu nele pra matar essas pessoas, pra ele tá dizendo que a Europa corria o risco de virar uma coisa islâmica e tal, um cara islamofóbico. E aí? Fundamentalismo cristão. Quer dizer, o cara matou... Nas cruzadas, a turma matou em nome de Jesus Cristo, pô, na Inquisição também. Torturavam em nome de Jesus, da igreja, sei lá o quê. E aí? Quando que foi dito que era pra ser assim? Nunca. É claro que eu tô falando de gozação, mas no Código da Vinci, aquele monge albino mata a gente lá, ué. E aí? Certo? Tô dizendo que foi assim, mas... É ficção, mas... E aí? Fundamentalismo cristão também existe. Certo? Beleza? Fundamentalismo judaico também. Ora, quem que matou o primeiro-ministro de Israel? Quem que matou o primeiro-ministro? Um judeu. Quem que matou ele? Outro judeu. E Gal Amir. Certo? Um cara de direita, ortodoxo, sionista, que não aceitava acordos de paz com os palestinos, pô. Não tem que devolver terra pra palestino. A palestina é a terra prometida. A terra prometida por Deus lá no topo do mundo de Sinai, para os judeus. O povo escolhido de Deus. É, tem que devolver terra pra palestina o quê? Pô, para com isso. Agora tá conduzindo o processo de paz. Mata ele. Em nome de uma crença, de uma fé. E aí? Quem que falou que fundamentalismo religioso tem um lado só? Então aí é uma coisa complicada. Por quê? Porque os atentados foram cometidos e são absolutamente criticáveis. Por terroristas, fundamentalistas islâmicos, fanáticos. Pessoal, pelo amor de Deus, a gente tem que ler pra conhecer. Eu nunca li a fundo. Mas pelo que eu já li, o islã não prega matar ninguém. O islã tem algumas coisas que pra nós podem parecer esquisitas. Jejuar no mês do ramadã. Não pode comer carne de porco. Rezar tantas vezes ao dia, acho que cinco, em direção a Meca. Visitar a Meca pelo menos uma vez na vida. Nenhum cristão é obrigado a visitar Jerusalém. Nenhum cristão é obrigado. Perdão. Obrigado a rezar tantas vezes ao dia, em direção a Meca. Não, são coisas nossas e coisas deles. Agora, não existe passagem no islã em que se prega a morte. Ela tem que matar. Não tem no Alcorão. Falei no islã, perdão. No islamismo, no Alcorão. Não tem. Se eu não me engano, eu tava lendo isso outro dia. Se você pegar no Levíticos, acho que é 24, tá lá no Levíticos. Tem uma passagem que fala de condenado a morte. Na Bíblia tem. No Antigo Testamento. Mas não tô dizendo que por isso tá errado. Eu, pessoalmente, a minha parte preferida é o Novo Testamento porque tem Jesus. Certo? Jesus é um cara legal. A mensagem dele é linda. Ilegavelmente. Agora, tem gente que no fanatismo, certo? Aquela coisa do fanático, o cara vai. Por quê? Porque ele acha que tá sendo ofendido na fé dele. Que tá sendo desrespeitado. Pessoal, 10% da população francesa é muçulmana. 10% da muçulmana é a segunda maior religião da França. Certo? E nem por isso os muçulmanos saiam tacando o Charlie Hebdo. Esses caras são fanáticos. São fundamentalistas. E a razão que eles encontraram pra justificar o ato deles foi essa zombaria, essa sátira ao profeta, etc. Que levou a esse ato absolutamente condenável. Certo? Ou seja, pra eles foi um desrespeito que gerou o quê? Ódio. Agora, não justifica. Certo? Só que aí, os ataques, a gente já falou de fundamentalismo judaico, cristão, muçulmano, os atentados, a gente viu. Só que aí, vem uma coisa que precisa de um debate também muito sério. Certo? E aí, a turma tá aproveitando, de certa maneira, algumas pessoas pra desvirtuar. Que é o seguinte. Aconteceram os atentados absolutamente condenáveis. Não tô defendendo ninguém aqui, gente. Os caras são terroristas. Fundamentalistas islâmicos. Nada justifica um assassinato. Certo? Beleza? Agora, depois que aconteceu a comoção, você sabe que é muito complicado você tomar uma decisão, você adotar uma postura, pá, 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 no calor dos acontecimentos. Porque a emoção fala mais alto que a razão. Isso aí tem que ser até elogiado no presidente François Hollande. Aconteceu tudo o que aconteceu. A França ficou toda comovida. Foi uma comoção mundial. Certo? Mobilização, pá, pá, pá. Mas em nenhum momento ele adotou uma postura de Ah, agora vamos fazer uma lei pra isso, uma lei pra isso. Não. Não. A França continua sendo um país dos franceses. Sejam eles judeus, cristãos, muçulmanos, que estão lá dentro. Adotar medidas de exceção. É agir com a emoção, no calor da coisa. Pra jogar pra plateia. Então ele tá mantendo um equilíbrio muito bom nessa hora. E deu até declarações muito sensatas De não criminalizar a religião islâmica. Agora isso aqui foi uma outra coisa que apareceu. Que a turma tentou. Ah, já jogou. Ah, foi um atentado à liberdade de expressão. Pessoal, presta bem atenção. O Charlie Hebdo. O que é o Charlie Hebdo? Vamos lá. Charlie Hebdo é um semanário francês. Certo? Que vocês me perdoem. Porque eu também vou falar por mim. Com todo respeito, meu concurso ando. Fala pra mim que você conhecia o Charlie Hebdo. Talvez você já tenha ouvido falar. Mas fala pra mim que você acessava constantemente o Charlie Hebdo. Que você é leitor assíduo. Que o Charlie Hebdo tinha peso, certo? No mercado midiático internacional, na imprensa. Uma publicação de relevância. Pessoal, 50 mil exemplares por semana. 50 mil exemplares por semana. Certo? Veio de uma revista chamada Araquiri. Que tinha sido banida. Foi extinta lá atrás. Parou de ser publicado numa época. Ressurgiu em 92. Eu conhecia charges. Eu nunca tinha ouvido falar de Charlie Hebdo em termos de ser leitor. Nunca. Nunca. A maioria dos brasileiros nunca tinha ouvido falar nele. Na comunidade mundial, nunca tinha ouvido falar. Poderia ser mais conhecido na Europa. Ninguém conhecia. Certo? E na definição do pessoal aqui, a fonte é a Wikipédia. Vamos lá. Semanário francês que se caracteriza por desenhos, charges, caricaturas, polêmicas e piadas. Irreferente e estridente, não conformista no tom. A publicação descreve-se acima de tudo secular e ateia, de extrema esquerda e antirracista. Publicando artigos sobre a extrema direita, especialmente a Frente Nacional, da Marine Le Pan. A religião, catolicismo, islamismo, judaísmo, política, cultura, economia, etc. De acordo com o seu editor, Stefano Chabonier, o Charb, o ponto de vista editorial do Charlie Hebdo reflete todos os componentes da esquerda. Pluralismo e até mesmo os abstêmios. Isso aí eu peguei e pincei na Wikipédia. Isso aí é o próprio editor aqui definindo o jornal. Isso é o Charlie Hebdo, na visão dele. Certo? Muito bem. Jornal irreverente, papapá, satírico, tal, defende-se de estrema esquerda, ateu, ateu. Certo? Muito bem. Pessoal, essa é a linha editorial do jornal. Certo? Ele pode seguir essa linha editorial. Tá ok? Beleza? Agora, veja bem. Veja bem. Charges do profeta Maomé. Aqui você vê o pênis de Maomé, certo? O testículo, aqui o ânus dele e aqui. Nasce uma estrela. Maomé. Nasce uma estrela. Tá aqui. A Charges do profeta Maomé. Certo? Beleza? Muito bem. Aqui. O filme que está incendiando o mundo muçulmano. Que incendeia o mundo muçulmano. E meu rabo? Vocês gostam do meu rabo? Maomé. Certo? Beleza? Aqui, ó. A confecção do filme escandaloso sobre Maomé. Você tem certeza que Maomé teve relações sexuais com uma cabeça de porco? Eu não tenho meios de pagar uma prostituta de nove anos, cara. Quer dizer, um filme em que Maomé vai ter relação sexual com uma cabeça de porco. E ele vai fazer isso porque o cara não tem dinheiro pra pagar uma prostituta pra ele. Certo? Maomé. Maomé. É duro ser amado por merdas. Ou filhos da... Desculpa a expressão. Eu sei que o professor pode até me falar. Mas é a tradução que eu... Tá escrito aqui. Filhos da... Pum! Beleza? Muito bem. Pessoal, são Charges. Certo? A maioria da comunidade muçulmana francesa nunca leu o Charlie Hebdo. Não lia. Talvez podia ver a Charges numa publicação. Poderia se sentir ofendida. Certo? E se sentir ofendida. Mas a maioria da comunidade francesa muçulmana nunca adotou uma atitude radical contra o jornal. Poderia protestar. Certo? Poderia organizar uma passeata. Entendeu? Mas são aproximadamente 6 a 7 milhões de muçulmanos na França. Certo? Foram dois caras que foram lá. Dois caras. Porque aí é a questão do fundamentalismo. É a questão do fanatismo. Agora, se você sabe que na religião deles existe isso, tal, tal, você está expondo o que você pensa. Você quer dar vazão à sua liberdade de expressão. O problema do fanático, do fundamentalista, é que ele não entende muito bem isso. Se ele entende que a religião é algo fundamental na vida dele, para ele se entender como ser humano, ele acha que essa ofensa é irreparável. Certo? E como dizia, não sei se foi Pier Paolo Pasolini ou Antonioni ou algum diretor italiano, o assassinato é a forma mais absoluta de censura. É uma coisa assim. Certo? É a forma extrema de censura. É o assassinato. Certo? E a turma foi lá. Beleza? Agora, veja bem. Tá aqui, Maomé. Certo? Que tal isso aqui? E aí? Deus, Jesus atrás dele e o Espírito Santo, desculpa, no ano de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você, como cristão, católico, evangélico, protestante, como você se sente? Ofendido? Tudo bem. É um direito seu. Você talvez se sinta muito ofendido. Não há ponto de ir lá matar o cartunista. Não estou dizendo isso. Certo? Você? Eu? Mas alguém pode. Em nome de Deus. Deus não pode ser ofendido assim. Jesus. Pode existir essa pessoa? Pode. Pode. Certo? Aqui não é tanto direcionado à Santíssima Trindade, mas como é que é o conclave para escolher o Papa? É assim, ó. Aqui, ó. Um cardeal atrás do outro. Certo? O lobby gay no conclave. Então, a fumaça. Vem ou não vem? Virá. E agora? A fumaça vem? Enquanto isso, um cardeal atrás do outro. Ah, aqui vamos fazer um trenzinho. É assim? Alguém da igreja católica se sentiria ofendido? Certo? Será que alguém poderia ser capaz de um ato extremo? Essa é a questão. Você entendeu? A sátira, a crítica, a ofensa. Tudo bem, liberdade, dispersão. Mas ela não tem um limite. Ela é absoluta. Acima de tudo. Eu vou ser bem franco com vocês, moçada. Aqui, ó. Uma topeira no Vaticano. Ah, eu vou mudar os meninos do couro. Porque você sabe muito bem que uma das acusações do lobby gay no Vaticano é que pessoas de dentro do Vaticano mantinham relações sexuais com os rapazes do couro do Vaticano. Um era um rapaz nigeriano. E olha a outra. Enfim, livre. Agora, eu posso assumir meu relacionamento com um membro da guarda suíça. Que faz a guarda do Vaticano. Ele está insinuando que Bento XVI é homossexual. Você entendeu? Certo? Essa é a crítica? Até que ponto? A sátira? O humor? E aí? Ofende? Eu vou ser bem franco pra vocês, moçada. Pesquisando tudo do Charlie Hebdo. Perdão. Eu tive mais dificuldade de encontrar coisas sobre o judaísmo. Desculpa falar isso. Críticas a Israel tem. Certo? Enfim, certo? Ele pode dizer. Hitler, super simpático. Saudações, saudemos os judeus. Isso é Gaza? Que é uma crítica à invasão. Que o Benjamin Netanyahu, Israel, fez na faixa de Gaza. Certo? E matou gente pra caramba. Mais de duas mil pessoas. Então Hitler falou, ó, saudemos os judeus. Vocês estão fazendo aquilo ali a Gaza? É a mesma coisa que eu fazia com vocês? É uma crítica. Certo? Israel quer atacar o Irã. Beleza? Nós não apreciamos isto. E aqui Moisés com uma bomba no ânus. Moisés. Gay. Pederasta. É uma ofensa? Claro que é. Claro que é. Aqui mais explicitamente é o judaísmo. Há uma figura do judaísmo. Também está presente no catolicismo. E no islamismo. Certo? Mas e aí? Será que não poderia aparecer alguém que se sentiria extremamente ofendido? Um extremista. Um fundamentalista. Certo? Que poderia ser levado a um ato extremo. Esse é o problema de você trabalhar com a fé das pessoas. Porque elas reagem de maneira diferente. Você entendeu? E pode aparecer uma delas que vai ser levada a um ato extremo. E totalmente condenável. Mas o problema é que a liberdade de expressão também, ela ultrapassou um limite. Você ofendeu o próximo. Certo? E aí toda essa questão da liberdade de expressão passa por, desculpa, um cinismo muito grande. Que é o seguinte. Mostrei aqui pra vocês várias charges do Charlie Hebdo, beleza. Tirando pra tudo quanto é lado. Certo? Aí ocorreu o atentado. Qual a primeira coisa que nós vamos fazer? Ah, isso aqui é só pra mostrar pra você como que às vezes são dois pesos e duas medidas. O Charlie Hebdo, satírico e tal, muito bem. Mas, em 2011, o Maurice Siné publicou uma charge em que mostrava que o filho do Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, ia se casar com uma garota judia, muito rica. Ele fez a charge e escreveu lá, esse rapaz vai ter sucesso na vida. Quer dizer, tava casando e o filho do Sarkozy diz que ia se converter ao judaísmo. O pessoal do Charlie Hebdo pediu que ele se retratasse. Ué, mas peraí, mas não é liberdade de expressão? Você vai ter que se retratar por quê? Porque ofendeu o judaísmo ou o presidente da França? O filho do presidente da França? Mas não é liberdade de expressão? Por que ele tem que se retratar? Ele pediu demissão do jornal. Ele falou, ó, prefiro ser castrado. Eu não vou me retratar. Se a gente adota uma linha editorial que a gente pode avacalhar com todo mundo, então eu posso avacalhar com o filho do presidente da França e posso avacalhar com o judaísmo. Por que eu não posso? Certo? Beleza? Este humorista francês, certo? O Diadonet, esse Kadi Adonet, comediante, foi preso porque fez críticas aos judeus. Depois do atentado ao Charlie Hebdo. Mas não é liberdade de expressão? Aí a turma vai falar, não, Marcelo, mas é porque a França tem um peso muito grande da questão do holocausto na Segunda Guerra. O antissemitismo foi muito forte, sempre foi muito forte no país. Então tem que apagar isso. Mas o pessoal opera ali, então tem que valer pra todo mundo. Se o antissemitismo é muito forte, então o anti-islamismo também tem que ser. A França aprovou uma lei que proíbe que as meninas usem véu em sala de aula. Porque é um costume muçulmano. Mas crucifixo na parede pode ter. Crucifixo na parede pode ter. Aqui no Brasil mesmo, se eu não me engano, uma desembargadora lá do Rio Grande do Sul causou muita polêmica, porque ela mandou tirar o crucifixo da sala de audiência, sei lá. O Estado é laico. E aí? Na liberdade de expressão, como é que fica? Ele não tem? Por que criticou os judeus? Na França? É uma contradição? Ela vale ou não vale? Ou só pra um grupo? Ou é só contra um grupo? É que nem o Latuf colocando a charge dele. Vamos desenhar os muçulmanos. Ah, todo mundo rindo. Crítica, mas é uma melhor expressão. Agora vamos fazer caricatura com os judeus. Ah não, é antissemitismo. Alguém tá querendo dizer alguma coisa do holocausto? Que não aconteceu. Claro que aconteceu. Uma coisa horrível. Que tem que ser lembrada pra que nunca mais se repita. Sofrimento que aquele povo passou. Agora, quer dizer que você não pode fazer uma charge contra Israel? Criticando Israel? Criticando os judeus? Por quê? É antissemitismo? Agora, contra os muçulmanos? Pode. É complicado. Certo? Essa discussão veio na esteira do ataque ao Charlie Hebdo. Certo? E aí? Poxa. Essa aqui também ninguém lembra. Esse cara aqui, esse blogueiro, ele tá preso lá na Arábia Saudita. Ele foi condenado a mil chibatadas. Ele vai pagar em 20 semanas 50 chibatadas por semana. E ainda foi condenado a 10 anos de cadeia. Qual foi o crime dele? O crime dele foi criticar, certo? O rei do país. Tá? Ele foi, ele criticou. Certo? O governo monárquico. Inclusive, ontem faleceu o rei Abdullah. Da Arábia Saudita. Ele criticava o governo monárquico da Arábia Saudita. E foi condenado a mil chibatadas. Certo? 50 por semana, durante 20 semanas e 10 anos de cadeia. Você viu alguma passeata contra ele? Você viu alguma movimentação na mídia a favor dele? A favor, não. Alguma passeata a favor dele contra o governo saudita? Alguma manifestação da mídia a favor da liberdade de expressão? Ou será que isso não vai acontecer porque a Arábia Saudita é um país amigo dos Estados Unidos e o maior fornecedor de petróleo no Oriente Médio pro país? Dois pesos e duas medidas. Liberdade de expressão. É complicado, pessoal. Aí você se apropria de um fato trágico absolutamente condenável. em todos os sentidos, pra vender uma ideia que no cotidiano não se pratica. Que é seletiva. Aqui pode. Não, ali não. Não dá. Você não pode ter duas pés e duas medidas. E quando esse monte de líderes aqui, ó. Vamos agora passeata. Outra. Você tá achando que esse monte de gente aqui tá na passeata do povão? Não, meu caro. A passeata que reuniu um milhão, dois milhões de pessoas lá em Paris. Ela foi pelas ruas. Jesus e Charlie, sei lá o que, papapá. Isso aqui foi numa rua lateral. A segurança tava lá. Eles se juntaram aqui, fizeram o cordão. Andaram um pouquinho, todo mundo bateu foto. E foram embora. Foram embora. Você acha que pessoas, de repente, extremamente impopulares, como, no caso, o François Hollande, que tava com a popularidade embaixo, ia dar cara a bater pra um milhão de pessoas? A maioria aqui ia ser vaiada. Ia ser vaiada. Por quê? Porque foi a Paris pra marchar pelo Charlie Hebdo, contra o terrorismo, pela liberdade de expressão. Beleza. Quem que são algumas figuras aqui? Deixa eu pegar o primeiro aqui. Pessoal, esse aqui, ó. Cadê ele? Acho que ele tá do lado de cá. Certo? Mais um que tava lá. Antoni Samaras, da Grécia. Esse domingo tem eleição na Grécia. Já falei pra vocês numa outra aula. Ele tolera o Partido Aurora Dourado. O Partido Aurora Dourado, na Grécia, é neonazista e xenófobo. Persegue imigrantes. Democracia, liberdade. E o cara vai lá marchar? Mariano Rajoy, da Espanha. Esse eu acho que eu acho. Certo? Ele tem bigode, cara. Só se ele mudou de posição. Eu acho que ele tá por aqui. Essa aqui é a menina da União Europeia. Draghini, eu acho. O Mariano Rajoy, da Espanha, que é o chefe do governo, primeiro-ministro, instituiu a lei da mordaça. Contra protestos de rua e sua cobertura. Igual os protestos de rua que tiveram aqui no Brasil. Teve na Espanha também. Ele botou uma lei contra. O Bupacar, quem tá? Esse é fácil achar, né? É o negão aqui, ó. É o senhor negro aqui. Você é da África negra? Você é do Mali? Tá ok? Esse senhor aqui, lá do Mali, ele tortura e suprime direitos civis. No país dele. O Ahmet Davutoglu, da Turquia, é esse cara aqui, ó. É esse aqui. No dia que tava tendo a marcha, o cartunista Mehmet Dozemil tava preso por criticar um líder muçulmano lá na Turquia. Certo? O Petro Poroshenko, que é esse aqui, ó. Esse aqui, perdão. É o presidente da Ucrânia, eleito em maio do ano passado. Dentro do país dele, tem o Svoboda, que é o partido não nazista, e o The Right Sector, que é outro grupo também de sistema direita que atuou no país. Todo mundo se lembra, naquela Eurocopa, o Balotelli tirando a camisa e comemorando... Todo mundo se lembra que o Balotelli tirou a camisa e comemorou desse jeito, porque ele passou o jogo inteiro sendo chamado de macácula na Ucrânia. A torcida é não nazista, racista. E aí, liberdade? Entendeu? Benjamin Netanyahu. Pessoal, esse aqui é o caso mais esquisito. O presidente François Rolando pediu pra ele não ir. Não ir. Ele foi por conta própria. Tá aquele aqui, ó. Benjamin Netanyahu. Certo? Ele invadiu a faixa de gás esse ano aqui, moçada. Matou mais de duas mil pessoas. 541 crianças. 250 mulheres. E 95 idosos. Liberdade de direitos humanos. Reprime os palestinos. Liberdade de expressão. E outra, que é sensacional. Presta bem atenção. Você tá fixando bem essa imagem aqui, né? Beleza? Marcha dos líderes lá em país. Sensacional. Que tal essa primeira página aqui do jornal ortodoxo judeu israelense? Ha-Mesafer. Que tal? Marcelo, eu não tô entendendo nada. É a mesma coisa. Não, não. Presta bem atenção. Olha essa imagem aqui. Você olhou bem, né? Todo mundo aqui. Eu não falei da Angela Merkel, que tá aqui. Amélie Hidalgo, certo? Que é perfeita de Paris. Essa moça aqui eu já falei que é da União Europeia. Tô esquecendo o nome dela. Tá bom? Tá todo mundo vendo aqui? Beleza. No jornal israelense, não tem mulher. Primeira página, não tem mulher. É um jornal ortodoxo, certo? Radical, ultra-ortodoxo, religioso, que não aceita muito bem a participação de mulher na política. Então, Photoshop, sei lá o quê, tira as mulheres da foto. É só homem. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Você entendeu? Não vai, moçada. Não vai. Você não pode ter dois pés e duas medidas. Por isso que, ainda bem, que ultimamente tem se mostrado o maior estadista que a gente tem hoje. Ou um dos, na atualidade no planeta. Apareceu alguém sensato. A liberdade de expressão não justifica uma ofensa à fé. Você pode até fazer a crítica à religião, a crítica à igreja, a crítica a isso ou aquilo. Agora, ofender é complicado. Você está ofendendo o próximo. Você não sabe qual é o tipo de reação que vai vir. Você não sabe como que o cara, como ele pensa a religião na cabeça dele. Como eu falei, a questão do fundamentalismo. E até o exemplo que o Papa deu, foi uma coisa que deixou muita gente não chocada. Mas isso aqui foi no avião, ele estava conversando com os repórteres. Certo? Olha só o que ele falou. Você entendeu? Pô, pessoal, presta bem atenção. Nós estamos falando do líder da igreja, que tem Jesus Cristo como uma das figuras principais. Ou há que seja, Jesus. E todo mundo se lembra a ele na Bíblia. Por se te bater na face esquerda, oferece a direita. Todo mundo se lembra. Agora, meu caro, pelo amor de Deus, vamos ser franco. Vamos olhar o mundo que nos cerca. Quem que é capaz de fazer isso? Só gente iluminada, moçada. É tipo Jesus Cristo, São Francisco, Xavier, Gandhi, Buda. Você entendeu? Madre Teresa. Esses caras são iluminados. É um em um milhão. Entendeu? Um cara que te ofendeu, eu dou outra face. Você viu ele e fez a menção de, pô, você vai falar mal da minha mãe? Você pode esperar um soco. Você está ofendendo a minha mãe? Eu sou humano. O Papa fazendo isso aqui, ele assumiu profundamente a condição de humano que ele tem. Certo? Ele é imperfeito. Então, se você ofende alguém que me é muito querido, porque eu tenho... Eu não sei qual pode ser a minha reação. Nós somos humanos. Então, você tem que pesar. Você pode criticar, você pode satirizar o humor, mas você não pode exagerar na ofensa. Certo? Agora, presta bem atenção, moçada. Foi ele falar isso aqui? O Papa falar isso aqui? Ah, pra quê? Aqui, ó. Aqui. O Papa tem que calar a boca, pô. O Papa tá errado. Ele que tá certo. O Papa tá errado. É melhor ficar quieto. Ó o outro. Aqui, ó. Demagogo. O Papa é demagogo, pô. O que é isso? O Papa é demagogo. Tá falando besteira. O outro. Aqui, ó. Francisco pisou na bola. Pisou na bola. Desculpa aí, moçada. É aí que a turma aqui no Brasil não aceita isso. Não aceita, pô. Você viu? O Papa falou. Você pode criticar. Você tem liberdade de expressão. Você não pode ofender. Você não pode exagerar na ofensa. Você tá mexendo com uma coisa que é muito cara pra outra pessoa. E existem pessoas que agem de uma maneira impensada. E cometem atos extremos e injustificados como os atentados que eu falei pra vocês. Foi isso que o Papa disse. Em nenhum momento ele defendeu violência nem nada. Não é o Papa pisão na bola. O Papa tá errado. Não é liberdade de expressão. Ah, é? É liberdade de expressão? Então vamos fazer o seguinte. Da próxima vez que acontecer isso aqui, ninguém aqui no Brasil vai abrir a boca pra falar alguma coisa. Você lembra disso aqui? Aquele pastor que chutou a santa? Meteu o bico na santa. Quebrou ela no programa de televisão. Você lembra dele? O Sérgio Von Weld? Acho que era da Universal. Aqui, ó. Meteu o bico em Nossa Senhora, doutor. Mas meteu o bico. Fala pra mim. Ele não teve que fugir do Brasil. Quantos católicos, de repente, naquele momento, não ficaram com vontade de meter uma bala na cara dele? Quantos que não disseram? Ah, esse filho da... Ah, esse... Você tem que matar esse cara. Quantos não disseram? Quantos não pensaram? Epa! Liberdade de expressão. É absoluto. É absoluto. Você entendeu? Então, moçada, esse discurso é muito complicado. É de gente que quer escrever o que pensa, quer escrever o que quer, independentemente de provar o que está escrevendo, de ofender outra pessoa e acha que é intocável. Que não pode ser condenado por isso. Se eles pensam assim, então o bispo pode meter o pé na santa. Então, qualquer um pode ir lá e mijar na porta da igreja. E você não vai falar que é uma ofensa. Não! É liberdade de expressão. Se você não concorda com isso, então ela tem limite. Pra você não ofender. E não gerar uma reação contrária. Que, infelizmente, pode ser irracional, extremada e levar o assassinato de uma pessoa. O fanatismo é isso. O fundamentalismo é isso. Agora, por que que os nossos amiguinhos aqui estão pensando desse jeito? Por que essa turma, que é a turma mais conservadora, que nos últimos tempos tão mal tem feito ao jornalismo brasileiro? Doutor, é porque parece que o Papa é profeta. Até parece que ele vê a coisa. Em 16 de dezembro, numa audiência do Vaticano, ele foi muito claro. Os maiores pecados da mídia são calúnia, desinformação e difamação. São os maiores pecados da mídia. Você não pode desinformar, caluniar e difamar em nome da liberdade de expressão. Você não tem o direito de fazer isso. E sabe por que que os amiguinhos ali se sentiram ofendidos? É por causa disso aqui, doutor. Vamos analisar o Brasil. Olha, eu nem entrei no lado político, porque a turma fala... Ah, então eu nem peguei coisa política. Vamos lá. Tá aqui, ó. Se bem que lá no fundo tem uma, mas vai lá. Escola base. Quem que não lembra desse caso? Foi em 94. Olha o que que saiu. Kombi era motel na escolinha do sexo. Pessoal, a vida dessas quatro pessoas aqui foi arruinada. Era uma escola em São Paulo. De repente surgiu uma acusação que havia assédio, que havia estupro de menor, de vulnerável, sei lá. Que estavam sendo assediadas as crianças. Eram assediadas. Você entendeu? Uma coisa horrível. O delegado dando declarações, corda, pá, 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 pá. O que que aconteceu depois? Não. Relatório mostra que não houve nada. Nenhuma criança foi violada. Nenhuma criança foi abusada. Ninguém foi nada. A escola fechou. A vida deles acabou. Certo? Agora, pergunta se algum desses órgãos de imprensa aqui, até hoje, se retratou com o mesmo destaque que eles deram para isso aqui. Pergunta se eles já pagaram a indenização que eles estão pedindo por todo o dano que foi feito. Já são 20 anos. Pergunta se eles receberam alguma coisa. Pergunta se eles tiveram direito de resposta. Na mesma proporção em que foram ofendidos. Tiveram? É isso que o pessoal está acostumado no Brasil. Eu posso falar, eu posso caluniar, eu posso mentir. E não vai acontecer nada. E não vai acontecer nada. Certo? Ainda mais agora que o Supremo Tribunal Federal acabou com a lei de imprensa. Que bem ou mal é o resquício da ditadura, mas estabeleceu algum parâmetro. Não tem. Não tem. Não tem direito de resposta. É uma lei do senador Roberto Requião que está tramitando no Senado. Para você ter direito a responder. Porque os caras são absolutos. Eles podem falar o que quiserem e não acontece nada. Olha aqui. Fala para mim. Todos nós acompanhamos o caso. A menina caiu do prédio. Foi uma tragédia. Tem câmera lá mostrando, certo? Ah, o casal indo no supermercado, voltando. Pá, 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 pá. Agora apareceu outro dia dizendo que o sogro também pode estar envolvido. Não sei. Quem vai determinar isso é a polícia. O promotor oferece a denúncia. O juiz leva a júri. Pessoal, uma capa dessas aqui, como que uma revista se coloca no papel de juiz? Ela está falando, ah, baseado nas informações da polícia de São Paulo. Foram eles. Isso não pode ser feito. Como que você vai esperar um júri isento? O júri vai estar totalmente massacrado pela opinião pública. Se você entrasse no tribunal do júri para analisar esse caso, claro que vão ser apresentadas as provas e tal, você já entra predisposto a condenar. Uma revista não é juiz. Ela não pode exercer o papel de júri. Como que ela afirma perimptor? Foram eles. Quantos casos de erro judicial nós já vimos? Quantos? Isso tem que ser decidido na esfera judicial, não numa capa de revista. Como que eles iam esperar um julgamento justo? Eles já estavam condenados antes de entrarem lá. Eu até posso, com tudo que eu vi desse caso, achar que eles têm culpa no cartório. Mas eu posso fazer um pensamento para mim. Eu posso até externar esse pensamento com outra pessoa. Mas eu não tenho o direito de acusar num meio uma publicação que vai afetar o país inteiro com a opinião pública. Isso é complicado. Você entendeu? Outra. Aqui. Eu botei aqui. Não parece uma obsessão? Olha só. Parece milagre. Regime. Adeus ao penezinho. Regime. Emagrecer. Regime. Dieta sem fome. Regime. Por que é ruim proibir a venda de remédio? Pessoal, a quem que interessa isso aqui? A quem interessa isso aqui? A quem? Ainda mais nesse caso aqui, receitando um remédio, ou melhor, endossando a opinião de que um remédio, que segundo a Anvisa, deve ser usado para o combate ao diabetes. Essa é a prescrição dele. Combater o diabetes. Diabetes. A autoridade médica sanitária diz que aquilo ali, para o benefício da população, das pessoas que são diabéticas, deve ser usado no tratamento do diabetes. Não. A gente endossa. É bom pra emagrecer. Ela tá pensando em quem? No leitor ou nela? Há algum interesse nisso? A quem interessa uma manchete dessa? Hã? É manipulação? Pode ser? Você entendeu? E aí? O que que acontece se ela estiver errada? Qual é a pena? Qual é a penalidade por botar em risco a saúde das pessoas? Se o medicamento não é prescrito? Hã? E aí? Não acontece nada. Certo? É? Não é uma maravilha? O único lugar do mundo em que 5,91 é mais que 6,5 e que 5,92. Hã? Não é essa? Por acaso, alguma correção foi feita? Algum pedido de desculpas? Algum erramos? Não! A gente publica e fica. É isso aí. Ainda mais quando você tem alguém com tomate pendurado no pescoço. Lembra? Meu Deus! É o caos! É o tomate e tal! Beleza! Induzindo você a pensar o quê? E o pessoal se corrige? Não! O único lugar do mundo em que 4,7 é mais que 5, 5,8 e 6. E aí? Então você quer saber por que que veio toda essa questão? De ai, liberdade de expressão, aqueles carinhas revoltados ali, criticando pá, 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 pá. Porque pessoal, o debate é esse aqui, ó. O debate é esse. É esse o debate. E aí eu sei que, desculpa, moçada, vai, ai, censura, bolivarianismo, meu caro, não tem nada a ver com censura, nem nada. Nada disso. Você quer saber? Eu peguei aqui a regulação de mídia nos Estados Unidos. Você quer saber qual é a parte que pega da coisa? É essa aqui, ó. A propriedade cruzada de meios de comunicação é proibida. Assim, uma mesma empresa não pode ser proprietária de um jornal e de uma estação de TV ou de rádio na mesma cidade. Você entendeu a rede Globo? Você entendeu a rede Bandeirantes? Você entendeu o grupo RBS? Alguém tá falando de censura? Alguém tá falando de proibir a liberdade de expressão? A liberdade de opinião? Não, doutor. O medo é esse. O medo é esse. Aqui, ó. Naquele país comunista, Estados Unidos da América. É assim que é a regulação de mídia lá. Certo? Aquele país bem comuna. É esse que é o problema. Você não pode ter oligopólio. Monopólio. Não pode. Você não pode concentrar. Não pode ter propriedade cruzada. É isso? É isso que tá por trás da coisa. Não tem nada a ver com proibir a expressão da pessoa. O Brasil é livre. Todo mundo fala o que quer. Fala pra mim que programa que você já viu no Brasil ser censurado. Qual foi? Qual música? Qual peça de teatro? Qual revista? Qual capa de revista? Qual manchete de jornal? Pode continuar livre. É isso aqui que dói. É isso aqui que não se quer discutir. Numa lei que é de 1963. Quer dizer que, moçada, 51 anos o Brasil não mudou. Vai continuar com a mesma lei? Por que teve que fazer outro código florestal? Por quê? Porque o país mudou. Em telecomunicações, não. O medo é esse. Então eu coloquei aqui a regulação de mídia nos Estados Unidos e naquele outro país comunista também, que tem aquela velhinha bolivariana, Elizabeth II, o Reino Unido. Principalmente depois daquele caso do News of the World, do Rupert Murdoch. Tem que fechar o jornal. Porque tinha grampeado gente, violado e-mail, certo? Pra fazer sensacionalismo no jornal dele. Certo? Então tá aqui pra vocês como funciona a regulação de mídia no Reino Unido. Como é que funciona? Multa, direito de resposta, proteger a privacidade do cidadão, certo? Beleza? Inclusive nos Estados Unidos também tem uma coisa legal. Exibição de pelo menos três horas semanais de programas infantis educativos, certo? Proibição de cenas consideradas indecentes na TV. Todo mundo se lembra que uma dessas cenas aí foi aquela apresentação do Super Bowl, que o Justin Timberlake tava com a Janet Jackson e sem querer tá, mostrou o seio dela. Foi mudada a emissora. Foi considerada indecente. Pode ter sido uma falha o seio dela, ficou a mostra. É isso. É regulação. Tá proibindo o que vai aparecer? Não. Mas você tem que ter regras. Agora no Brasil, é isso aqui que dói. E que ninguém quer discutir. Então quando vem com esse negócio de liberdade... Cuidado com o que você tá defendendo. Liberdade de imprensa é que nem Voltaire dizia. Eu posso não concordar com o que você diz. Mas eu defendo até a morte o direito que você tem de dizê-lo. Eu também sou a favor disso. Eu não quero ninguém proibido de dizer o que pensa no meu país. Mas comprar esse discursinho besta. Que veio com esse Jesus e Charlie. Essa liberdade de imprensa seletiva. E aqui no Brasil pode tudo? Aham. Aí não. Certo? Então tem muita coisa por trás desse negócio. Tá? Você vê que foi um episódio trágico, tristíssimo, absolutamente condenável. Mas que vai servindo de pretexto pra você plantar determinadas coisas que não correspondem à realidade. Tá certo? Pessoal, matamos aqui, certo? Espero que vocês tenham aproveitado. E aí se fosse pra falar assim, tá vendo como que é legal? Usufruindo. Usufruindo. E aí eu vou falar mesmo, tudo bem. Usufruindo do direito que você tem a liberdade de expressão. Você é convidado a avaliar minha aula no final da aula. Você tem de 1 a 5 pra avaliar. Avalie do jeito que você quiser. O país é livre. Certo? O país é livre. Tá vendo? Ninguém vai pedir pra você aqui avaliar de uma maneira ou outra. Fica a seu critério. Você é senhor da sua opinião. Mas, mas, não seja emprenhado pelo ouvido. Pense. Se informe. Entendeu? Senão você tá sendo manipulado. Tá jóia? Um abraço, moçada. Até mais.